Sejam todos muito bem-vindos, hoje aqui com a estreia do nosso podcast, Roqueiro Nerd, do meu lado Guilherme, obrigado aí por ter vindo. Prazer, Zaz, obrigado pelo apoio de sempre, tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer um abraço especial aqui para toda a equipe da Roqueiro Nerd, Marcos Vinícius, que está lá em casa assistindo a gente, Aiko que está cuidando agora da nossa parte digital, muito obrigado. Quero deixar um abraço super especial aqui para o pessoal do Bolshoi Pub, na pessoa do Rodrigo que está nos apoiando, Cervejaria Astúria, Lorena Pina, uma querida, um abração especial para toda a família, todo mundo que está acompanhando o Roqueiro Nerd, e apresentar o nosso convidado, todo o público do Roqueiro Nerd, toda a galera que está curtindo a gente aí nas redes sociais. Roqueiro Nerd, tamo junto. E apresentar aqui para vocês hoje o nosso convidado super especial, guitarrista, compositor, artista, escritor, Luiz Maldonado, cara, seja muito bem-vindo, obrigado por ter vindo, cara. Prazer conhecê-lo pessoalmente, cara. Prazer me ouvir fazer parte, sempre é legal falar de música, de arte, né, sem aspas, então isso é bem legal, mais uma vez obrigado do convite. É esse aí, vamos trocar ideia, conversar. Massa, é um cara multitalento, né, então a gente tem muito a aprender e trocar ideia aí contigo. Cara, é o seguinte, eu li o seu Mindset Guitar, no seu ebook, e lá já de cara uma frase me deixou meio curioso, eu vou citar ela aqui e a gente vai comentar sobre ela. A única coisa pior do que tentar e falhar é não tentar algo, Seth Godin. Citação lá do seu ebook, cara. É, o Mindset Guitar foi um ebook que saiu em 2018, e na verdade, na verdade é o seguinte, eu sempre tive essa... Como eu faço a gestão de tudo que eu faço, da minha carreira, eu sempre fui interessado por esses frameworks assim, que trabalham com essa intensidade pra empresa mesmo. Porque assim, quando você gerencia sua carreira, você é uma empresa, né, o que os caras chamam de... Eu equipe, né, que... Eu equipe. É, eu faço tudo. Então, eu sempre fui muito ligado nesses caras do marketing, não essa coisa diluída que tem no Brasil hoje de Instagram, assim, né, muita coisa, muito abaixo do nível mesmo. Então os caras pegam coisa diluída de lá, um exemplo disso seria alguns autores e escritores, como o próprio Seth Godin, não é um cara conhecido no Brasil aqui, sobretudo na música, né, e é um cara do marketing, tem alguns caras de marketing de conteúdo, como Joey Polizzi, Gary Verdechuk, então eu tive a sorte de conhecer esses caras coisa de seis, sete anos atrás, assim, oito anos atrás. Então assim, eu venho me dedicando sempre com isso. E aí eu deparei com o livro da Carol Dweck, que é uma psicóloga, que fez um livro chamado Mindset. E o conceito do Mindset foi uma pesquisa que ela fez de 25 anos. Eu falei, cara, eu achei isso aí brilhante. E não tinha nada nesse aspecto voltado pra música, pra arte, em geral. E eu acho que esse público de instrumentistas, barra artistas, assim, músicos e tal, eles não têm muito essa sacada, assim, porque a coisa sempre foi muito focada no instrumento, né, em tocar bem e tal. Então eu acho que falta toda essa outra parte, assim, comercial. Então, eu falei, pô, não tem essa sacada de um Mindset voltado pra arte, né, então eu vou fazer o Mindset de guitarra. O que que eu fiz? Eu dividi o livro em capítulos e trouxe essas ferramentas que são frameworks de sucesso, assim, pras pessoas entenderem como é que isso funciona, pra você ter essa desenvoltura que é do ágil, não de agilidade, assim, mas agilidade dentro de um sistema empresarial, assim, um sistema de business. É um tratado de disciplina, né, cara? Mas o cara tem uma disciplina, né? Ele é todo psicológico também, assim, as sacadas. Eu vou ter cases de sucesso dentro de cada capítulo, pras pessoas entenderem isso. Não tenho nenhum gráfico de guitarra, de escala, de frase, de nada, porque essa era a intenção. Então não é focado pro músico em si, né? É focado pra todo mundo tem... Se você tem um selo, se você tem uma banda, se você é guitarrista, se você é artista, se você é músico, que existem diferenças, né, entre música e artista. Então se você tem essa intenção, o livro é pra você. Tem muito cara que ele tem a paixão pela música e ele... que seja amador, assim, aí o cara parou de tocar, ele volta depois ali dos 40, ele volta a tocar guitarra. E assim, tem um universo de possibilidades da internet. Então esse cara, até que ele consegue fazer um filtro, é muito difícil ele saber o que é legal, o que não é legal pra ele. Como é que ele vai voltar isso pra ele, assim... Porque o grande tema de hoje é, assim, resultado. Então, assim, como é que o cara vai ter resultado fazendo, assim, de repente, aquilo sem metodologia ou com a melhor metodologia possível e por aí vai. Então o e-book, o livro, é isso. Ele é um compêndio pra quem tem essa dificuldade, pra quem tá voltando, pra quem já tá em algum determinado grau profissional, mas encontrou um platô, esse cara quer enxergar a coisa de um jeito diferente. Então, eu fiz isso pra mim. Eu cheguei num ponto, assim, que eu falei assim, cara, eu preciso diversificar. Então eu fui fazendo isso e entendi que essas coisas, essas ferramentas voltavam. E essa frase em especial do Seth Godin, que foi... Muita coisa que eu li foi do Seth Godin e do Eric Ries também. Então, eu acredito nisso. Um livro, o melhor livro do mundo engavetado, ele não é melhor que um livro lançado. Então, se não existe, não interessa se é bom ou se é ruim. Do mesmo lado, na contramão disso, o que interessa é se você existe, se é lançado. Sim. Assim, a princípio, o que interessa é se você existe, se você tem esse produto em algum tipo de prateleira. Então, pra que isso aconteça, você precisa primeiro pular toda essa parte do livro engavetado, de falhar, né? Porque, nesse caso, falhar é um teste. Isso é um teste. Você pode testar o seu produto. Hoje é muito básico isso. Você testa o seu produto, você volta pra prancheta se você acha que você precisa fazer melhorias nesse produto. E hoje, com a dinâmica das coisas, você consegue fazer esses testes com produtos em tempo real. Então, isso é muito rápido. No aprendizado, você pode fazer a mesma coisa, mas geralmente esses aprendizados artísticos, musicais, ou em arte em geral, desenho, pintura e tal, eles acontecem mais em portas fechadas. Você acha que tá faltando isso mesmo hoje no rock brasileiro, goiano? Tá faltando essas noções que você expõe no livro? É algo que tem que ser trabalhado? É porque, assim, ninguém chega pra você e fala que, olha, é o seguinte, você tem uma lista aqui de 50 itens, aí o 49º é tocar bem. Ignore isso. E fique expert nos outros, nos todos os outros itens. Nos 49 itens restantes. Ninguém faz isso, porque a pessoa, você quer resultado. Então, o resultado pro cara é... Sabe aquela história clássica do cara que chega e fala assim, Olha, eu quero entrar na academia, nós estamos no finalzinho de novembro. Você acha que em duas semanas eu tô em forma? Uhum. Ou você desconhece completamente como é que funciona, desde nutrição e construção biológica e tudo, ou você vai se agarrar numa esperança inexistente pra tentar alcançar o tipo de resultado que é impossível. E a internet trouxe isso pra todos os ramos, né? Claro. Pra luz e pra vida da pessoa, essa... É por isso que... Tem que ser imediato, o resultado tem que ser imediato. É por isso que existe filtros. Sabe o que eu fiz durante todo o meu processo? São 36 anos tocando. É claro que lá atrás eu não tinha essa visão, como ser jovem e tal. Jovem, acho, sabe de tudo, né? Então, você vai errando. É importante. Vamos retornar à sua carreira e ver como é que já começou, qual foi a sua trajetória. Só que antes disso, assim, você vê essa questão dessa falha. Então, antes, você tá fazendo a coisa a portas fechadas. Então, você não consegue... Você não consegue ter um feedback verdadeiro naquele momento. Quando você faz a coisa a porta aberta, você vai testando o produto. E aí você vê... Você começa a fazer o seguinte. Você separa as coisas em que é escalável e o que não é escalável. Então, aquilo que é escalável, você pode replicar aquilo de uma maneira interessante. Isso seja o negócio que as pessoas acham que sim. Não, mas isso não tem nada a ver com arte. Eu não posso usar isso na arte. Não, claro que pode. Porque é um negócio. É multidisciplinar. É um negócio. É muito facetado. Então, assim, a dificuldade é você fazer isso. Porque se você coloca essas coisas à frente do tocar, você corta o barato. Sim. Que a música te dá em primeiro plano. Que é tocar. Que é um negócio. Uau! O cara chega e quer aprender uma música. Ele não quer aprender exercícios psicomotor. Ele não quer aprender o nome das notas. Ele não quer aprender... A música que ele gosta e pronto, acabou. O mais rápido possível. Esse seu e-book caiu com uma luva para mim, cara. Porque eu sou o tipo de cara que você está até tentando abordar ali no livro. O cara de 40 anos, que sempre soube tocar guitarra, mas por alguns motivos da vida foi para outro caminho. E aí cheguei com 40 anos, cara. Pô, agora eu já tenho meu trabalho, tenho minha família. Agora eu quero tentar voltar a tocar guitarra. E aí, cara... Se você não tiver uma metodologia para isso, é mais tempo perdido. Cara, a gente não sabe para onde começar, cara. A gente fica esbarrando esses empecilhos aí, cara. O maior empecilho é uma falta de tempo, mas isso não é tudo, né? Mas aí que tem esse cara. Como o tempo é um ativo gigantesco hoje, você precisa colocar isso dentro de um processo de uma planilha para você... Você vai ter que priorizar algumas coisas em uma escala de interesses. Isso tem que entrar em algum momento, né? Se você realmente quiser isso mesmo, né? Então, o lance é administrar isso da melhor maneira possível, como esse número de tarefas e tipo um wish list mesmo e tentar fazer isso da melhor maneira possível. Qual o conselho direto que você dá para o músico hoje? Tem que conciliar agendas de família, a publicidade, ele tem que ser o publicitário da própria empresa, ele tem que ser o administrador, administrador da casa e da empresa. É complicado, né, cara? Porque eu acho que existem casos e casos, assim, né? É difícil você generalizar uma coisa, mesmo na música, que muita gente vê a música de uma maneira superficial. Ou a música é background de alguma coisa para a pessoa. E isso, assim, a gente pensa assim, ah, porque fulano não tem nenhum envolvimento com música, então ele não entende de música, não. Estou falando de gente que está dentro da música, 24 horas. Estou falando de gente que tem banda que não sabe como é que é um processo de mix ou de master. Estou falando de gente que está dentro de uma banda e não sabe fazer uma logística de ir daqui para Nápoles para fazer um show. Levar o som, levar o equipamento. Então, assim, quando eu falei desses 50 itens, é isso que está em jogo. É como você vai pegar A e levar até B, levando tudo o que pode acontecer entre A e B em consideração. Por isso que, às vezes, a gente vê um artista que a gente julga que é ruim, e a gente julga o cara. Mas o cara não vê o que por trás do cara, o tanto que ele foi esperto em lidar com todas as outras facetas. É muito mais líderes do que talento, né? A última coisa que interessa é se você toca bem. Aham, olha aí, cara. A última coisa que interessa é se você toca bem. Mas isso é pai, né? Você acha que o Endorcha quer que um cara que toca absurdamente bem, ou ele quer um cara que tem engajamento, e que tenha cliques, vamos dizer assim, para ficar mais raso? Você acha que isso tira o mérito do cara que bombou? Não, eu acho que existe um jogo. Eu acho que existe um jogo. Cabe a você se você quer jogar. O lance é, até onde você é artista, até onde você é músico, até onde você é instrumentista, até onde você quer isso, até onde você vai fazer isso para que essas coisas aconteçam. Então existe um jogo. E aí o principal de tudo. Até onde você tem autonomia para fazer isso. em que você pode estar muito bem em uma banda e não ter autonomia para absolutamente nada. Sim. Se você é músico e acompanha uma gig, tipo o Adolfo Sertanejo, um negócio assim, você é uma peça em um sistema e você não manda absolutamente nada. Então se você se submete a isso, isso é um jogo. Você não tem que reclamar, porque é um jogo que você aceitou. Olha lá, o Spotify, ele tem um jogo. Toda sexta-feira tem o Release Radar. O Release Radar vai pegar a sua música, vai mostrar para as pessoas que você conhece lá e vai fazer essa mostragem para que a sua música rode mais. Obviamente, se for o Metallica lançando uma música ou se for você, obviamente, misteriosamente, a música do Metallica vai rodar mais que a sua. Com certeza. Incrível. Então, porque isso é um jogo. Agora, não é porque o Release Radar é toda sexta que você tem que lançar a sua música na sexta. Isso é um jogo. Você quer participar do jogo ou não? Não, não quero. Então não participe. Mas também arque com as consequências. É, mas assim, existe uma maneira de se fazer as coisas, elas estão sempre sendo colocadas para que as pessoas entendam como isso funciona. Aí cabe a você que é o artista, que vai gerenciar a sua carreira, você fala assim, cara, isso é o melhor para mim nesse momento? Eu não estou falando aqui de certo e errado. Eu estou falando assim, do que é mais apropriado naquele momento, né? Que de repente você pode seguir aquele, esse gancho e falar, cara, eu acho que nesse momento vai ser melhor um single do que um EP ou do que um álbum. Então eu vou seguir o jogo nesse formato. Então em algum momento, quando você vai mais para rock e tal, essa coisa, os caras, a nossa cultura, pelo menos a minha, é de consumir o álbum. Não só o single, o EP. Então você, o single é para dar aquela esquentada no que está chegando aí. É isso que você quer. Então em single, né, cara, você está com um single novo, né? Down of the Black Heart. Previsto para lançar o álbum em? O álbum em maio. Em maio, né? O álbum em maio. Tem uns pequenos, tem a galera do bar, que toca em bar. O que essa galera tem? O que falta para a galera que curte rock, que galera que curte metal no Brasil e principalmente aqui em Goiânia, cara? O que falta para essa galera? Você está falando de cena, não é legal? Cena, contatos, shows, apoio. É principalmente apoio, eu acho, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é uma tentativa de buscar o artista, buscar o público, buscar o empresário. Então, assim, a gente vê hoje que existe um profissionalismo muito grande hoje nas outras cenas, né? O sertanejo e tal. Isso, esse ponto. Que às vezes falta, principalmente aqui em Goiânia hoje. Então, é o jogo, mais uma vez. O jogo fala para você, você precisa fazer isso. Por exemplo, vamos pegar um hype que acontece... Vamos pegar um hype que acontece hoje muito grande em todos os locais. É assim, o Metálico tem um show que acontece lá fora às sete horas da noite. Nove meses, o show acabou. Dez horas, você tem um nugget desse show, você já tem um foto profissional, você já tem um vídeo editado, cortado, rolando no Instagram. Sim. Aí você... Ah, mas é uma metálica. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar a técnica de benchmarking, que é que você vai usar o que as pessoas fazem que é legal e tentar aplicar isso para o seu negócio. Isso leva tempo, isso leva orçamento, isso leva dinheiro, e isso é complicado. Então, aí você vai... Você pegar isso e tentar... Eu vou dar um exemplo. Eu toquei um convidado para fazer um negócio muito legal. E aí eu fiz algumas fotos lá por mim mesmo. Eu pedi uma pessoa que estava lá, fez por mim, um amigo que estava enchendo lá com um negócio de som, fez as fotos legais pra caramba. E tinha um fotógrafo. As fotos profissionais, elas foram chegar pra mim 20 dias depois do evento. Qual a emergência de... É assim, não, é porque é uma questão de orçamento, de visão, de tempo, de um monte de coisa. Quando a gente vai pro underground, existem várias maneiras. A gente não pode só crucificar o negócio do jeito que a gente pode também só enaltecer quem está no mainstream. São etapas diferentes, são degraus diferentes. E o que eu acho que acontece, que eu acho que pega, é que é o seguinte. Independente do profissionalismo, a gente tem um problema muito gigante na nossa cultura local, que é o ranço. Quando você falou, qual é Brasil ou Goiânia? Eu vou colocar Goiânia, pra gente situar melhor. Eu acho que ele acontece um grau maior. Mas vamos lá. A primeira coisa, camaradares. A primeira coisa é camaradares. Por que assim, por que a gente não tem um movimento? Em 87, o metal tava começando aqui, coisa grande mesmo assim, as bandas se esforçando. Ninguém sabia de nada, o que é muito normal. Ninguém sabia de nada. Nada disso existia. Esse tipo de comunicação não existia. Nada disso existia. Uma nota, uma matéria, demorava um ano pra chegar aqui pra você. Hoje as coisas acontecem em tempo real, o que é muito louco. Você demora cinco minutos. E naquela época parecia que existia um clima muito maior que hoje, né? Mesmo assim. E aí você tinha uma pseudo camaradares. E aí eu vou dar dois exemplos aqui, que eu acho que vão, mais ou menos. Sim, não era efetivo. É, mas não é. É o Emanuel. Delorex. Parece, mas não é. Tá do seu lado ali quando tá conversando contigo, mas depois... É, Emanuel. Toco foda-se. Então é o seguinte, vamos pegar aqui Sepultura, maior bando do Brasil, 20 milhões de discos. Anunciou agora que vai fazer uma torneia de despedida. Ao invés da gente achar isso a coisa mais legal do mundo, porque os caras fizeram o que tinha que fazer, né? Levaram o nome do Brasil, música, banda, metal, rock, tudo pra fora. Não, não, os caras ficam reclamando, ficam metendo um cacete. Então assim, o que que você tirou disso? É o corte. É um quadro. O cara pegou um frame ali que acha que esse frame é relacionado a esse tipo de coisa. E é aquilo que fica. Não é o que os caras construíram. Sim. Aí você pega Metallica e Megadeth. Aí o David Stain montou o Megadeth e tal, tentou daquela coisa. Ninguém foca no quão grande o Megadeth se tornou. E sim na treta do Metallica com o coisa 40 anos depois. Exatamente. Hoje falando dessa... A banda ganhou o Grêmio. Mais um exemplo. Kiko Loureiro fez a escolha... Um dos maiores guitarristas do mundo, hein? Se fizer uma lista de 15 guitarristas, tem que botar esse cara. Tem. Beleza. O cara fez a escolha de não estar mais no Megadeth. Pensa, né? Vai todo mundo. Ninguém respeita isso. Vai todo mundo lá. Um exemplo. Agora aconteceu a feira Nã. O Mercifo Feit, já que nós estamos falando de metal, né? O Mercifo Feit, o baixista de Oi Vera, saiu. Eles retornaram, tornaram membro efetivo a uma baixista que tocava com eles, que é a Beck. Saiu uma foto na Nã, a Beck e o de Oi Vera, o ex-baixista e atual baixista agora, abraçados, sorrindo, pra câmera assim, na Nã, que é a feira de música. Aí você fala, olha que legal, as pessoas estão respeitando as escolhas e as decisões de cada um e da empresa que é a Banda Mercifo Feit. Aqui não existe esse respeito. Então, se alguém entrar no seu lugar, se você entrar no lugar de alguém, o cara quer que você morre. Ciúme. É o mau entendimento, a resolução, a infantilidade. Bicho, eu vou ficar aqui 60 horas falando de adjetivo pro negócio desse, porque é fácil demais. Porque é mal resolvido, é mal feito o negócio desse. Então, aí lá tá faltando camaradagem? Não, isso é uma puta de uma camaradagem. Aqui tem isso? Não, de jeitinho. Porque... Onde o cara chegou, né? O Kiko Lareiro chegou na maior bando do... Porque a cultura tá focada, esse tipo de cultura tá focada nessa coisa, nesses atritos. Isso não tem que ser. A música é acima de qualquer coisa. Não é o que você faz, não é o que você acha, não é o que você é. A música é maior. É, enquanto o mundo, o Japão, tá se idolatrando por ter a oportunidade de ter uma última turnê da banda, o Brasil tá descendo a linha que vai acabar. Isso, porque você acha que... Cara, na Irlanda tem estátua do Phil Laird, do Tim Lease. Você acha que vão ter uma estátua aqui do Kiko Lareiro, do André Esquice, porque a banda tá acabando agora? Não, não vai ter nada, não. O André Matos, né, cara? Não, não. O cara que não sabe quem que é. Aí você vai lá na Inglaterra, você fala assim, tudo bem, né, é o Eric Clapton. Então eu não vou falar o Eric Clapton, eu vou falar o Carcas. O sapo também, cara. Então é o seguinte, o que você faz não é estranho. Aqui é estranho o que você faz. Então a gente vai diluindo essa coisa, diluindo, diluindo, aí você chega no underground. Aí o underground, às vezes, a culpa dele, como eu falei, não é pra crucificar só o underground, mas o underground, às vezes, ele romantiza demais o próprio underground do jeito que ele foi criado. Então, assim, hoje nós não estamos mais em 87. Então a sua banda, ela deve, ela precisa seguir o mínimo de quesitos, cara, pela ser uma banda profissional. Você faz nenhuma coisa, você fala, ah, a gente é true demais. Cara, beleza, o Mayhem é tão true que o Volker se suicidou e já mataram nele na banda. E os caras estão fazendo todos esses quesitos. Então não é questão de ser true. É a questão de quanto você está disposto a se ferrar para fazer isso. Mas sabe que tem um limite? A gente sabe que tem esse romantismo, né, no underground. Assim, eu só posso ir até esse ponto se eu tocar na rádio tal, pra mim já não deu. Até que ponto você acha que isso é um pensamento fiel ao metal e tal, underground? E até onde é meio que ganharia? Cara, hoje você tem muito mais canais. Hoje tem muito mais canais. Hoje tem umas rádios. A rádio morreu. Esse é o fato, né? A rádio morreu. Então, assim... Pô, mas seria legal ele tocar na rádio tal, que seja, mesmo que seja pop. Não, já teve. Esse momento já foi, já passou. E não foi benéfico como a gente imagina que seria. Não foi. Porque é o seguinte, cara, não adianta. Se o Fábio Júnior amanhã gravar um disco de black metal, ele jamais será black metal. Não tá na essência do cara. Não adianta. O que você faz... É essência. Metal é uma coisa. É diferente do que o Tretem. Não adianta colocar isso na camada de música. É outra... Bicho, é uma experiência. O negócio é o seguinte. Iron Maiden. Hello Be Dying. Cara, aquilo é um hino. Beleza. Você escuta aquilo com 15 anos. Aí você arrepia, não entende nada que tá acontecendo, sua vida transforma e você vai querer ter uma banda, ser um grupo de disco, tocar guitarra, bateria, barco, qualquer coisa. Ok. Isso acontece quando você tem 14, 15, 16 anos. Porque essa parte é uma parte que você tá propenso a esse tipo de coisa. E aí, você vai levar isso, se isso for de verdade, por isso que eu falo, é transparência, se isso for de verdade, você vai levar isso até você morrer. Não, se brincar até depois. Até morrer o negócio mesmo. Aí, você vai pegar um cara, o cara tem, sei lá, 70 anos. Ah, não tô fazendo nada, eu já sei, vou começar a escutar metal. Vai no meio. Você fala, ó, massa. Mas você acha que o cara mesmo vai ter a mesma... A mordida vai ser a mesma coisa? Não vai, cara. Não vai. O cara não vai arrepiar com esse tipo de coisa. Ele pode achar interessante, mas não vai arrepiar. Não vai arrepiar. Então, esse tipo de coisa que a gente leva é que faz toda a diferença. Então, assim, metal, rock, de verdade. Isso é uma coisa... É um ponto de corte. A maneira como você lida com isso, a maneira como você convive com isso, a maneira como você sobrevive com isso, é totalmente diferente de qualquer outra coisa que alguém já viu falar. De qualquer coisa que alguém já viu falar. Não é negócio, simplesmente. Então, pra você pegar essa parte de business e colocar isso na balança do lado de cá e toda essa paixão que foi colocada, às vezes, com infantilidade junto, concorrência, aquele negócio, e botar isso tudo junto, cara, lá fora é muito comum você ver um patrocínio da Samsung numa coisa que aparece alguma coisa da Apple. Porque são nichos diferenciados. Apesar de estarem na mesma coisa, no mesmo quadrado. Aqui não tem isso. Então, assim, é difícil você colocar dois patrocínios na mesma coisa, no mesmo foco, no flyer da briga. Não, não pode, porque já tem um fulano. Já tem um fulano que já faz isso e tal. Então, assim, já pensa dessa forma. E isso, cara, vai virando ponto de corte pra uma série de coisas. Então, assim, até que esse pensamento vai chegar na esfera gigante, onde os caras podem realmente falar assim, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos patrocinar a tal banda, eles vão querer alguma coisa em troca muito rápido. Em que momento da sua carreira você viu que... você percebeu isso, cara? Assim, no início, com certeza, você era um cara só apaixonado... Cara, camaradagem, camaradagem eu já tenho desde o começo. Eu falo assim, você percebeu que mais do que só música passou a ser profissão... Quando eu me tornei profissional... Que ano era isso? Quando eu me tornei profissional, cara, isso aí é começo dos anos 90. Tipo, pouco tempo. Você começou a tocar guitarra antes, né? Nos anos 80. É, eu comecei em 86 para 87. O que que tava rolando aqui em Goiânia, cara? Em 88 foi uma coisa muito séria com guitarra, assim. Em Goiânia, o que que tava... Só pra você entender o que que é sério, eu já passei... Já passei em 22 horas com a guitarra na mão. Diretão. Tocando. Então, 10 horas era... 10 horas é básico, né? Tem um livro do Max Gladwell, ele fala sobre a performance e sobre a melhoria, né? Ele coloca que você precisa de mil horas pra você ser, tipo, um especialista em alguma coisa. Então, você pega um enxadrista, o enxadrista ele gasta muito mais do que isso. Ele faz essas 10 mil horas, às vezes, em dois anos. 10 mil horas é quase mil horas aí por ano, né? O enxadrista faz muito mais do que isso. O músico clássico de orquestra, ele faz mais do que isso. Todos esses caras que a gente colocou em alguma esfera, assim, em algum momento. Hendrix, Invey, Malbyshire, Van Halley, Alan Rose, George Benson. Eu vou ficar aqui 7 horas falando o nome desses caras. Se vai, Joyce Atriani. Todos, em algum momento, fizeram isso. Só retornando um pouquinho, qual foi a banda que fez você falar assim, cara, é isso? Foi algum artista? O que que tava rolando em Goiânia nessa época aí, cara? Cara, tinha umas bandas de metal, tinha o Portuário, o Asg, de escola alemã. Tinha uma galera, tinha umas bandas de rock nacional. Isso que é em 86, 7. Em 87 teve o show do Chayenne. Chayenne era um bar, que era tipo um lava-jato, com um estacionamento gigante. Os caras meteram um palco gigantesco lá. Então foi a cena que fez você gostar ou foi isso? Não, não, isso eu já gostava. Tô falando do evento específico, assim, que foi meio ponto de corte, que eu fui. Que já tinha essas bandas tocando lá. E aí, eu comecei, assim, vendo um Rock in Rio de 85 de tabela. E aí, duas coisas foram meio cruciais pra mim. Eu assisti um documentário, nem sei se era documentário naquela época, mas era chamado Le Derby Rock, do ACDC, que é um álbum do ACDC. E aí, imediatamente eu ouvi o If You Want, Blunt If You Got, do ACDC, que é até o Anks com a guitarra enviado na barriga, assim, e tal. Cara, aí, eu ouvi, foi uma coisa, mas quando eu ouvi, foi chocante, porque você fala, assim, não é igual hoje. Então, se eu não te desse, eu falo assim, peraí, mas... Então, assim, a guitarra, que era um instrumento de acompanhamento, passou por um padrão de solo, muito louco. Então, você fala assim, puta, cara, assim, o que é isso? O que é que esse cara tá fazendo? Então, aí, ali já não teve mais volta. Ali já não teve mais volta, sabe? Mas, assim, aí eu falo duas coisas mudaram a minha vida como guitarrista mesmo. Porque, assim, isso aí vai lá e te dá o... A mordida. É aqui, ó. Você quer isso mesmo? Aí você fica naquele negócio, né? Aí, duas coisas, cara. A primeira foi um VHS, na casa de um amigo meu, que era do Alcatraz. O Alcatraz é a banda do Graham Bonnet, que o Graham Bonnet tocou no Rainbow e no Michael Shanker. E aí, o Graham Bonnet fez a carreira solo dele, o AOR tava bombando. Era o mesmo selo que renegou a fita do Metallica, no Life to Leather. Os caras estavam procurando uma banda. Ele pegou e falou assim, não, isso aqui não é o que a gente quer. Entregaram a banda, a fita foi Metallica. Esse estúdio faliu um tempo depois. Então, quando o Alcatraz pegou a coisa do Graham Bonnet, montou a banda, desmontaram e tal, aí entrou o mouse. Aí, esse show é um registro no Japão. Duas noites no Japão. Cara, aí eu vi que, assim, do Wang Ziyang pra esse negócio, foi um salto. Era como se tudo estivesse pro esteróide acelerado, assim, sabe? Então, assim, eu nunca... E o cara já pegou a parte clássica do negócio? Cara, ele tem 36 anos. Ele tem 36 anos. Eu nunca vi uma performance na minha vida igual aquela, até hoje. Eu nunca vi. Foi um choque, né, cara? A guitarra já foi pra outro catamar ali nesse momento. Assustador, assustador. E aí eu vi aquilo e falei assim, cara, que que é isso aí, bicho? Então, aquilo ali falou assim, cara, é isso aqui. Você quer isso mesmo? Quer sim. Aí eu falei, cara, eu só quero se for desse jeito. Eu só quero se for desse jeito aqui. E aí foi isso. E eu assisti o Encruzilhada. Encruzilhada, Crossroads. Já assisti. História do Robert Johnson. 77 mil vezes. Você chegou a fazer o pacto lá também? Cara, então, tem um amigo meu que eu sumi, né? Eu sumi quando eu tinha... Dá até tempo, pô. Não consegue nada pra tocar desse jeito aí. Quando eu tinha 15 anos, eu gatei pesado tocando, assim, Foi esse lance que eu falei pra vocês, 10 horas, 12 horas, 20 horas. Esse episódio de 22 horas foi só uma vez, só um dia, assim. Então, assim, era clássico. Minha mãe abriu a porta do quarto, 7 horas, mas eu falava assim, Ou, eu quando tava na mão, eu falei assim, mas você não dorme mais não? Diretão. Eu falei, quantas horas? Eu falei, tô indo trabalhar. E assim, eu tinha virado tocando. Virado, 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 virado. Tocando. Não adianta, né? Tem que dedicar mesmo, né? Sem parar. E aí, eu assisti o Crossroads. Então, assim, eu gostava de música clássica. Eu gosto até hoje, eu sou bem fascinado, principalmente pro barroco. E aí, eu, eu, veio o Blues, né? Então, teve as duas paixões ali juntas. Falei assim, não, cara, tem essa coisa da virtuosa, essa coisa do, que a gente chama de shred, né? Tem essa coisa do Blues. O conceito é tudo rock, mas tem o lance da música clássica. Então, juntou tudo que eu queria esse pacote. Então, esses dois momentos, cara, eles foram definitivos, assim, pra que eu fizesse esse conjunto de escolhas. Ou que eu fosse levando a coisa de um jeito tão vertical que não tinha mais como eu sair. Tanto é que hoje, pra trás, cara, eu não consigo ver mais nenhum tipo de momento em que eu não esteja atrelado com a música. Mesmo que você vai, assim, flerte com outras coisas, com literatura... É o artista, né? Cara, a literatura, a literatura, eu fui criado por quadrinho. Eu falo que eu fui alfabetizado pelo Stan Lee, o Frank Miller e o Stephen King. Pô, o nerdão aí, nerdola também. Stephen King. Então, assim, eu sabia, eu com 14 anos, eu sabia o que ia escrever. Só que a guitarra veio e destruiu tudo. Eu falei assim, não, no momento certo eu vou escrever. Você chegou ao público pra quantos livros, cara? Acho que são cinco ou seis. Mas, assim, é ficção, terror, suspense, thriller. A língua é pegada do Stephen King. Que é o que eu gosto. Mas aí eu fiz esse mindset de guitarra, porque é um assunto que eu sou fascinado. Eu escrevi pro blog durante uma época falando só sobre recurso de marketing, business, pra negócio voltar pra música, assim. O propósito é... Desses cinco, um tá disponível em e-book? Todos estão em e-book. Todos? Todos estão. Então a gente vai colocar o link de todos aqui. Tá, todos estão em e-book, claro. Na verdade, eu fiz dois físicos só. Que é muito burocrático e tal, e eu não quis. Luiz, eu estou aqui com um CD... Esse é o Fúria. Esse é o Fúria, não é isso? Esse é o Fúria. Foi lançado em março de 2023. Nós vamos sortear esse aqui no final do nosso conversa aqui, cara. Legal. Eu quero que você faça uma pergunta aí. Quem responder corretamente lá no nosso Instagram vai automaticamente concorrer ao CD que Fúria. Isso no final, né? Faça a pergunta aí agora, cara. Ué, quem falar o nome do novo álbum que vai sair agora em maio de 2024, leva o Fúria. Então, coloca lá no comentário essa pergunta, responde essa pergunta. o Maldonado automaticamente está concorrendo aqui ao CDzinho Fúria, que foi lançado no ano passado, né? Esse álbum, cara, ele teve repercussão muito legal e ele foi em mais de 18 países os reviews dele, assim. Coisa voltada para rock, metal, guitarra. Nesse álbum você já colocou vocais, né? Coloquei quatro músicas com voz. Quem foram os participantes aqui? O Eric, o Eric Martins, que hoje toca no Heretic, que mora no lugar. O Balotara, né? O Balotara. O grande amigo meu. E aí, e uma música que era uma pegada mais Hendrix, eu fiz a melodia dela, porque eu não queria perder o tanto tempo, então eu mesmo cantei essa parte e eu chamei o JP para cantar o refrão para mim. O JP é o João Pedro, da banda Totem, né? É. E aí, e aí foi isso. Então são essas quatro que eu já queria fazer um teste, assim, com essa coisa da música cantada. Porque, cara, eu adoro no instrumental, eu fui criada no instrumental, mas eu sempre participei também de bandas com voz, assim, e eu sou um cara muito ligado em melodia. Então eu queria fazer esse teste porque eu acho que chegou na hora, assim, de eu escalar de uma outra forma. E aí eu queria que soasse mais banda. E para soar mais banda, eu achei que tinha que ter voz, que tinha que ter tudo. Aí eu falei, cara, eu vou dedicar as melodias, né? As letras, todas as coisas assim. Eu já parti com uma linha mais hard rock, mais heavy metal lá de... É, meio heavy hard, assim, eu diria. Um pouco diferente dos outros álbuns, né, cara? Aqui, cara, eu acho que já começa um processo de ruptura meu com algumas coisas estéticas, musicais. No Dark, eu acho que isso fica bem claro, assim, sabe? Eu acho que fica bem claro essa mudança. E quem conhece a sua discografia desde lá de 2005, né? Acho que foi o primeiro. Manicomial... É, porque na verdade é o seguinte, a primeira demo, a primeira demo é de 93. Eu fiz a primeira demo. Mas era fita. Porque era o formato que tinha, né? Que saía aqui. Então eu fiz a primeira demo, é de 93, que é uma medida estante. Três faixas e tal. Mas o CD mesmo... Era só instrumental, né? Era só instrumental. O solo mesmo foi esse de 2000, que foi gravado em 2004, mas saiu em 2005, que é o Manicomial. É o apóstolo em Bleeding, né? Sim, em Bleeding a gente... Aí em Bleeding a gente... Foi 2001 pra 2002, e o último algo que foi o Fobia, que infelizmente a gente não conseguiu colocar nas redes, ele foi feito em 2007. Ele foi feito em 2007. Super banda. Eu estava até falando com o João Vitor, eu comecei assim a ouvir rock em anos 2000 e pouquinho. Na época a internet muito escassa, né? A gente tinha poucas possibilidades. Então a gente ouvia o que estava na rádio, ouvia o CDzinho que estava em casa e... tinha uns amigos que já tinham mais contato, né? Era metaleira e tal, os vizinhos e tal. Aí eles emprestaram CDs pra gente, cara. Dois CDs. Ah, tinha o... O In Bleeding? Não, não, não. Era o Manicomial. Manicomial já? Então tinha um CD do Heaven's Guardian. Ah, né? É o primeirozinho do Heaven's Guardian. Sim, demais. Sim, demais. Então assim, eu... Roll the Thunder. Roll the Thunder, realmente. Cara, que lá mudou a nossa vida, bicho. Que lá... Nossa, a minha iniciação foi basicamente com o que tinha na rádio, com o seu álbum em Heaven's Guardian. Olha só, rapaz. Então assim, eu fui forjado por o Heaven's Guardian. Que legal, cara. Muito do que eu conheço hoje é por sua causa. Cara, o Manicomial é um disco muito doido, porque... É doido mesmo, cara. É doido mesmo. Porque ele é voltado... Eu fiz aquele disco... Não existia até então disco temático instrumental. Aí eu falei, cara, vou fazer um disco temático instrumental. E aí, eu não tinha muito tempo, nessa época, eu tava puxado lá no estúdio, junto com o Gustavo, que era o estúdio que virou o Rock Lab. E aí, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um disco temático. E eu vou fazer meio quebra-cabeça com algumas coisas. E eu tava com um código de doença SIT na mão. Eu pensei, cara, eu vou fazer um disco que é tipo uma homenagem para todas as pessoas que tem distúrbios mentais e psicossomáticos. Então, eu entrava desde depressão até pessoas que tinham algum tipo de fobia, tipo agorofobia, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso. E eu comecei a pensar nessas músicas de jeito, porque como eu não tinha muito tempo para lapidar as músicas, eu comecei a fazer algumas junções nas músicas. E aí, isso meio que facilitava o processo. E aí, eu comecei a fazer isso. Só que aí o disco teve muita informação. Muita informação. Então... E para quem ouve de primeira vez, principalmente para mim, que não era, assim, roqueiro na época, estava começando a aprender, realmente é uma explosão de coisa. Cara, é porque é muita coisa. Ele é muita coisa. Então, assim, ali você tem momentos de fusion, metal, coisa industrial, rock. Então, assim, hoje eu faria diferente. Mas, assim, isso é que é legal do registro. Sim. É o que tava rolando na época. É o que eu queria fazer. E ele é vanguarda para cá. Só que como você está aqui, isso passa... Na época, assim, além de ter uma outra época, era disruptivo para ele. É, total. E isso chega a ser um incômodo. Na época, não tinha ninguém fazendo essa coisa de shred, com Les Paul, com Gibson. Eu já fazia isso. Só que é o lance do Hans que eu falei. O Hans começa a produtividade. Então, as pessoas, assim, nós não temos essa coisa de abraçar tudo e ir junto, assim, um negócio muito forte, né? Então, as pessoas acham que esses saltos, assim, solitários, eles são menos duradouros. As pessoas acham o contrário, né? Na verdade, assim, é difícil você ver alguém que tá produzindo muita coisa pensar dessa forma. Tem que ser mais pra gente que não tá fazendo as coisas mesmo. Cara, eu queria só dar um recado aqui. O pessoal do Bolshoi vai fazer um show lá dia 21 de março, tá? A banda, uma banda holandesa que vai rolar lá, a banda de blues e jazz, é Heidstacks. E aí, nós vamos fazer uma pergunta aqui agora. Quem acertar a pergunta, responder lá nos comentários, vai ganhar um par de ingressos lá pro Bolshoi Punk no dia 21 de março. Então, a pergunta que eu falo é qual banda dos anos 80 que gravou o clássico Sunday Morning? Ixi, fácil, hein? Fácil, hein, cara? Essa tá noejadíssima, cara. Tinha um vinil, viu? Você tem vinil? Já tive. Já teve? Então, responde lá no Instagram lá nosso. Quem responder vai automaticamente tá concorrendo a um par de ingressos pro show lá dessa banda holandesa, lá no Bolshoi Pub, a melhor casa de Goiás aqui. Pode dar dica? Pode. Tem a ver com o nome, né? Tem. Total. Total. Lorena, obrigado pela parceria. Lorena Pina lá da cervejaria Arrugulha. Cara, que delícia essa cerveja. Bom, né, cara? Gostou? Gostou, Gui? Conhecendo hoje, é uma delícia. Valeu demais, Lorena. Obrigada, viu? Cara, então, prosseguindo aqui, cara, turnê na Inglaterra, cara. Quando é que rolou isso? Como é que foi, cara? Conta pra gente aí as dificuldades que você teve, logística, cara. Pensa, pessoal, um cara de Goiânia fazer uma turnê na Inglaterra. Fazer uma turnê na Inglaterra. Usa pro metal, metal, guitarra. Tudo pra dar errado, cara. Tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Então, eu... Os três primeiros álbuns, Weikert, Maestro e o Fúria, eles saíram por um ser inglês chamado Treehouse Records, que é de um grande amigo meu. Um superentusiasta de música, assim, coisa instrumental. E ele... Tem que ficar, a gente tem que vir, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa aqui e tal. Pá, pandemia. E aí, foi durante o processo de pandemia que eu resolvi voltar, né? Gravar os discos, essa coisa toda. E eu sei que, assim, passou tudo liberado, né? Ele chegou um dia e falou assim, cara, vamos retomar aquela ideia. Eu sei que a gente combinou e tal. Eu topei. Falei, cara, vambora. Porque eu sabia que se eu não fizesse naquele ponto, eu não ia fazer mais. Eu falei, cara, vambora. Pensei em mais nada. Fui no automático. Falei, bora. Basicamente foi. E acho que ele também não tava esperando muito do outro lado. Falei, sério? Falei, sério? Falei, beleza. As próximas duas conversas nossas, assim, foi... Ele já tinha fechado uma data lá, que era o dia... Eu acho que foi o dia 13 de agosto lá em Brighton. E é uma cidade estudantil, tal, tem praia e tal. E a gente tocou no Comidia, que é um super lugar legal pra caramba lá. Cara, a partir desse dia que tava fechada a coisa toda, eu comecei a fazer alguns contatos lá e tal. E aí eu achei um cara que tava tocando uma casa lá em Hastings. Eu falei com ele e tal. E assim, cara, acredite ou não, pra você ver como as coisas são diferentes, eu tive uma conversa de cinco minutos com o cara. E fechei um show na Inglaterra, em Hastings. E o cara lá. Telefone, WhatsApp... Não, não. Texto. Beleza, falou, tchau. Só isso. Rolou. O cara falou, manda uma foto se eu release. Mandei o link, mandei. 40 minutos depois o cara mandou pra mim flyer com o dia a outra banda que ia tocar. Já marcou e tudo. Ó, esse aí tá fechado. E aí eu já tinha esses dois shows e aí pintou outro show que era o Beneficente, que na verdade foi o grande show mesmo, assim, que foi lá em Oxford, que era numa casa muito legal chamada The Bunnidon. E... era um evento Beneficente para agasalhos para sem teto lá esse tipo de coisa e aí a gente teve assim 72 por cento de lotação da casa esse dia e aí uma coisa engraçada eu fui redline tudo que eu toquei lá então era a atração principal tava as casas lotada e tudo que recebeu bem cara reis tem reis foi legal Oxford foi incrível e Brighton foi não vai foi um pouco mais tranquilo assim porque tinha o Bloodstock que é o festival de metal que acontece na Inglaterra estava acontecendo meio dia e ela perto então assim quebrado difícil você lutar contra isso aí mas cara eu tava lá para registro eu tava lá para experiência eu tava lá para entender bem as coisas funcionam e para ver se era isso mesmo e aí cara os músicos eram de lá como é que foi isso cara eu toquei com dois eu toquei um show sozinho com Cold Racing e os outros dois eu toquei com banda um Batera do Norte e um amigo meu no baixo que mora em Oxford e aí a gente fez eu fiz ele voltar para tocar baixo na verdade nem tá tô tá tocando guitarra eu falei não cara você vai tocar se a gente tem uma relação bacana e foi do povo falou vamos fazer a gente levando a gente fez a experiência assim é sensacional a experiência o respeito foi uma coisa assim bicho que se vê aqui né eu até hoje eu me bem que o que mais me balançou foi isso mesmo se eu respeito sabe eu não te balança assim cara eu vou mudar a cena e mudar logo para lá e cara eu acho que que tudo é possível né eu tenho que acreditar nessas coisas mas eu acho que você tem que ser feito com parcimônio mesmo sim com oportunidade também né porque assim não é fácil cara é outra é outro tudo né é outro tudo e aí eu tenho que ir com família tá essa coisa toda assim é negócio complicado agora é impressionante verdade cara porque as pessoas não tem vínculo com você definitivamente e as pessoas saem de onde elas estão e vou lá cumprimentar você isso aconteceu uma vez isso aconteceu várias vezes todos os três shows receptividade bom então né cara demais cara teve uma senhora cara lá em reis tem ela foi lá ela é uma casa é uma cervejaria era um pão daqueles que a cervejaria nos 1800 e ele foi pão de verdade família de família de família até vira essa casa desse pessoal lá que é uma casa é uma casa é para de bikers mas assim para punk rock metal e hardcore loucura e blues eu toquei com a banda de blues lá esse super banda cara super banda o cara a gente fica muito frio lá não pelo contrário tranquilo cheguei lá tava fazendo 26 28 e aí eu tô legal que tá cara simbrou eu tirei que dado case afinada assim eu passei no afinador que pelo jeito o o o o Chris que o bater aqui é até para uma banda que tá tendo raiva e tá tocando uma banda chama cama bom eles vão até fazer agora o turê no Japão o cara a gente finispa bicho assim foi excepcional foi um cara que fez diferença assim para o negócio então você compôs alguma coisa lá com essa experiência eu voltei com a cabeça fervilha depois você comprou alguma coisa na minha cabeça né mas assim eu preciso virar eu não gosto de fazer isso porque eu tenho é quase um toque cara quando eu vou fazer esses álbuns eu não posso entrar no modo fazer o disco eu entro no modo fazer o disco vai virar só que eu tô enrolado cara porque assim minha cabeça eu preciso eu preciso tirar essa minha cabeça é igual quando você sabe quando termina só você vai fazer um livro preciso sentar e fazer o vídeo se eu ficar enrolando enrolando eu fico louco então assim eu preciso pegar e fazer então 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 se eu desenvolvi essas coisas eu faço no sem guitarra depois eu só corrijo as coisas tá o fazendo eu desenvolvi uma maneira de que a gente chegou comigo de composição que ela já vem na sua cabeça ali assim você só chega e já pega a guitarra já sai natural é um processo doloroso devagar não não então pelo contrário você tem uma ideia do vai tirar tipo o maestro é tipo tô falando assim de disco lacrado para disco lacrado pronto foram oito meses muito pouco muito pouco tô falando disso pronto então assim eu compus gravei e fez a manufatura do cd na hora do mês pronto muito pouco do vai que se você perder do maestro por fúria menos de um ano de novo e assim a gente vê uma uma diferença a gente falou do do manicômio e tal é a gente vê uma diferença muito grande da evolução né cara assim eu consigo entender isso hoje assim muito legal assim cara eu tô tem 51 anos até quando você você amadurece mesmo na música não tem jeito mas você acha que um pouco disso se deve a questão empresarial também amadurecimento eu acho assim que mais do que nunca as coisas estão valendo muito para mim assim então é é uma responsabilidade gigante né eu trabalho de 10 a 12 horas todos os dias no meu material todos eu não toque tá deixa bem claro que eu não toque infelizmente um toque tá que como sou eu e equipe tem que fazer tudo cara então assim eu aproveito que eu sou escritor então faço copyright eu faço edição eu faço meus bora meus flyer tudo é contato da cabeça que você está fazendo também a cabeça de dias com os outros cara é assim antigamente aquele esquema que você achava no poste assim os uma bilana é tinha assim pedreira encanadora de sista eu sou tipo esse coisa só que na arte mas eu tô fazendo um monte de coisa também é justamente brincadeira no seu livro né tem que ter uma mentalidade ali para isso mas assim eu mas é saudável é saudável você não deixa que essas coisas eu sei até onde eu vou eu sei como é que eu consigo fazer as coisas eu acho que o grande processo que tem sido legal tem sido as escolhas então eu tenho feito escolhas acertadas para coisas que eu acho assim dentro de uma possibilidade assim não adianta uma coisa se chegar e falar assim cara tô pensando aqui acho que eu vou jogar no barcelona lateral não tem jeito de fazer isso não tem jeito então começa a pensar coisas que são possíveis então como eu penso coisas que são possíveis a minha realidade é meu bolso e a minha saúde então eu falo cara isso eu consigo isso eu consigo diante disso você traça as suas metas e aí eu tenho planejamento aí eu sou enjoado com esse trem eu não começo disso que eu não tiver nome de música eu não escrevo um livro se eu não tiver um nome diferente do que eu pensei vai que em arte quando eu tive o nome vai que em arte eu já sabia que era um disco baseado em tudo no artigo teologia nórdica escandinávia espadas feitiçaria é do conan é o cara da galã todas essas coisas que diriam dizem o respeito à cultura viking espada essas coisas então eu falei cara é isso que eu vou fazer então a partir do que definir se cara eu o nome das músicas bem aí eu sempre eu sempre que lá que eu vou levar a duração a estética das coisas só uma contração que nesse disco é que que tem um tema que é de um episódio, né? Isso, The Hoth Bones. Hoth Bones, um episódio. Que era aquele episódio clássico do Caverno Dragão. Onde eles têm que recarregar a bateria das armas. A mágica das armas acaba, eles vão no salão de Oscar, no salão dos guerreiros. Esse episódio com a minha cabeça há muito tempo, assim. Caverno Dragão é o clássico, cara. Todo mundo gosta. Cara, isso é legal, porque eu vou fazer. Aí eu fiz a Hoth Bones. Que maravilha, bicho. Então, assim, eu tô sempre colocando... Eu sempre coloco o easter egg, eu sempre falo com as coisas nos meus alvos, assim. Então, o Mephisto, né? O Mephisto é o cara da Marvel, né? Tem a história do Falso também, né? Que é do... É demais essa coisa. Acho que o Mephisto tá rolando ainda na tela aí. O Mephisto passou, ele vai tá rolando na Adolf Bacar. Então, isso é muito legal, cara. Então, eu tenho essa coisa, bicho. O Darks é a mesma coisa. Nossa, é uma coisa meio Iron Maiden, de criar uma história, assim, né? E aí, cara, eu me organizo na minha cabeça essas coisas. Eu me organizo. Então, eu me tornei uma pessoa mais organizada com isso, mais... Eu tenho um sistema. Então, eu vou fazendo essas coisas, assim. É mais fácil. E aí, você pode focar no que interessa. Isso. Então, assim, eu não perco energia com as coisas, cara. Aham. Eu não fico dando... Será? Não tem será pra mim. Tem que fazer. Agora, o problema é como eu vou fazer. Sim. O problema é... Consigo fazer? Sim. Então, já... Aí, acabou, cara. Então, eu fico evitando entrar no modo de fazer, porque é assim, cara. Se eu colocar... Aí, não tem símbolo. Tem um disco. Sim. Então, isso pode ser desgastante. Isso pode ser desgastante. Então, o que eu tento é fazer essa coisa, né? E só voltando, aproveitando o que eu vi aqui. O grande fruto dessa turnê da Inglaterra... Eu trouxe um disco ao vivo, gravado na Inglaterra. É isso que tá rolando aí, né? Live in England. Cara, foi muito legal. E eu só tenho dois bootlegs também. E onde o pessoal pode encontrar ele? Tudo. Spotify, Amazon, Deezer, todas essas coisas. O YouTube também tem. O YouTube também tem. Eu tô com 802 vídeos no YouTube. Caramba, cara. É vídeo pra caramba. Cara, vou falar aqui uns instrumentos. Você vai falar sempre pra mim o nome que vier na sua cabeça aqui. Galera de Goiânia. É guitarrista de Goiânia, cara. Guitarrista de Goiânia? De Goiânia. Cara, Goiânia tem muito cara legal. Mas eu vou falar o Ney. Ney Quinhoneiro? Ney Quinhoneiro. Ney toca no... Esse é foda, hein, cara. Ney toca no Jorge Matheus? Ele tá no Sertanejão. Eu quero um figuraço, cara. Baixista. Baixista, cara. Cara, o André Tavares. André Tavares. É, muito bom, cara. Batera. Nossa, Batera é difícil, hein, cara. Batera em Goiânia. Cara, tem uns caras que, assim... Eu não tô falando de gente de rock. Tô falando de outras vertentes também, assim. Não depende, cara. O cara que você acha que é o cara da cena. Então, os caras legais. Eu acho que o Fred Valle é massa, né, cara? O Fred Valle, né? Tá mais o... O Fred Valle é legal. Essa galera mais goiana aí, né? É, tá muito tempo, tem um... E vocal, cara? O vocal pra você aí, de Goiânia, quem que é o cara expoente aí da... Cara, tem uns caras legais. Mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu coloquei o Arion Vex pra gravar o Dark por isso, né? Porque eu acho que ele conseguiu extrair o que eu precisava das músicas. Cara, então vamos pra gente estar quase finalizando aqui já. Cara, novo álbum Dark, cara. Projeto futuro, cara. O que você tem pra dizer pra gente aí? O que a gente pode esperar desse disco novo aí que vai chegar em maio, né? Maio. O Dark é o seguinte. Dark é o álbum que eu mais escalei todas as coisas que eu fiz nos outros. Mas com a maturidade impressionante mesmo, assim. Então, eu tinha uma ideia, eu tinha um planejamento e eu fui nessa. Então, eu fiz um disco de New Wave of British Heavy Metal pra começar. E aí... Mas eu queria que o sotaque... Eu queria que fosse moderno. Eu fiz um sotaque nele que fosse alemão e sueco. Eu queria que o disco tivesse essas coisas. Já com a intenção de isso chegar lá ou de transmitir a informação? Depois que eu contei da Inglaterra, a minha comunicação nas coisas, eu fiz pra lá. Porque eu preciso fazer isso. Porque eu acho que essas pessoas, com esses reviews, começaram a me acompanhar depois que eles soltaram as notas. Inclusive, a Dalva da Black Heart já saiu um super review da Inglaterra de um cara lá. O cara falou, assim, muito bem. E o cara já... Ele falou, cara, eu gostaria de fazer o review do seu álbum pro seu álbum sair. Eu falei pra ele, não, vamos fazer melhor. Eu vou te dar o álbum de antemão. Você vai fazer a primeira resenha do álbum. Que massa. Ele falou, então eu vou fazer isso em uma entrevista. Então, tá fechado. Saiu também na Metal Shock Finland, da Finlândia. Super revista de lá, legal também pra caramba. E saiu no Power Metal Chile, que os caras, eles sempre soltam as notas de mim lá, acham legal pra caramba. Então, assim, já começou. Mas o Dark é isso. É um álbum de New Wave, British Heavy Metal, moderno, com esse sotaque. Quando eu digo sotaque alemão e sueco, são coisas na estrutura das músicas. Dobras de guitarra, coro, o tipo de melodia, o tipo de levada. Tem mais músicas com vocal, então. Você lançou... São dez músicas, oito músicas com voz e duas instrumental. Todas com a Lyon. Todas com a Lyon. Eu não quero perder essa coisa do instrumental, porque é uma paixão também. É o que você gosta. É, então você precisa colocar isso. E nada me impede... Esse é legal do que você tem a autonomia. Nada me impede do próximo trabalho eu fazer ele mais instrumental do que o cantado. Não porque isso deu certo ou deu errado, mas porque aqui, às vezes, é o que você tá... É o momento que eu tô vivendo. É, é uma coisa meio Malmi, sim, né? Malmi tem muito disso. E eu quero que seja mais banda. Isso é fato. Eu quero que seja mais banda. Malmi conseguiu isso de um jeito legal. E só falando do Malmi, eu acabei fazendo uma ruptura com o esquema do Malmi, assim, porque... Pra evitar mais críticas nesse sentido, assim, né? Então eu fiz algumas coisas, assim. E o Dark, acho que reflete muito isso. É o seu início, eu acho que por referência, você tinha um timbre muito, assim... É. Não, assim, eu... Aquela coisa do Malmi até os anos 80 ali, cara, eu sou... E a qualidade do arpeio também, cara. O seu arpeio... É, cara, você engorrou todas as motos ali perfeitamente, cara. É, assim, pra mim, hoje... É, não é porque você tá aqui, mas... É... É, o país é mais técnico de Goiânia... Eu acho que a gente tem um arpeio muito legal, assim. Eu não entro nessas coisas, assim, sabe? Eu sei lá, eu desliguei desse tipo de coisa. Não, você não precisa falar, mas eu tô falando, né? É, aí tá tudo bem. Galera, olha só, isso aqui, cara, não é DP, cara, é do Insanidade, né, cara? Cara, Insanidade, é... Olha o projeto. Insanidade foi um presente, né? Isso aqui, cara, é uma arte... Fala das bandas mais divertidas que o Brasil tem hoje em dia, essa banda. E é uma vocalista, né? Não, é um vocalista. Eu queria esse disco, a baterista é uma mulher. A baterista é uma mulher. Ela fez só esse disco. Ah, sim. O baterista hoje, o Rodrigo Miranda, tocava no MQM. Também. Quando chamamos de risco, a cozinha nossa, cara, é o Gustavo Vasquez e o Miranda. A cozinha nossa é o... Podia tocar no Motorhead, assim, sabe? É um trator, negócio. É com guitarra e o Lucas Tomadaré como vocalista. E tem disco novo, viu? Esse ano. Nós fizemos um disco novo, sensacional. Do Insanidade. Do Insanidade. Vai sair, deve ser esse mesmo semestre, né? Sensacional, viu? Valeu pra gente. Isso aqui, cara, é um livro, não é, cara? É, tem um consangue ali, de ficção, terror, assim, meio policial, mais ou menos, essa pegada, assim. Stephen King também, hein? É, é um livro rápido, porque a linha de tempo, ele acontece como se fosse em menos de uma semana, uma coisa rápida, assim. Muito fácil de entender. Envolvente. É envolvente, bem legal. Tive boas resenhas disso aí também. Isso é uma diversão, né? Isso é uma diversão, escrever assim é uma diversão. Cara, mas é uma diversão chegar, uma impressão bonita dessa. Legal, né? É muito trampo, né, cara? Perfeito, né, cara? É, bicho, eu sou fissurado em estética dessas coisas, assim, audiovisual, essas coisas, eu acho... E aqui é o disco FURIO, né, que é o do ano passado. Esse é o do ano passado. Eu vou sortear aqui pra quem responder lá a pergunta que você falou, né, cara? Isso. Vou repetir a pergunta pra quem tá chegando aqui agora, né? Vai sortear o CD FURIO, pra quem disser lá no Instagram do Roqueiro Nerd, qual o nome do novo álbum que vai sair agora em maio. Isso, perfeito. Guilherme, deixa você achar a camisa aí pra gente... Cara, um presente aqui pra você. Camisa do Roqueiro Nerd. Pô, legal. Isso aí, cara, é nostalgia, cara. Nosso lance é nostalgia. Cara, eu tô, cara, que consumiu essa cultura na época, né? Acabando com o João aqui. Nos anos 80, vi todos. Se eu fizer um quiz nessa aí, eu tinha... Mas é, você falou ali fora que você não é muito nerd, mas ideia, cara. É, eu gosto, eu gosto pra caramba. Gosto de quadril, é um nerd diferente, né? É, é. É um nerd vi, cara, né? Padrinho é um negócio, assim, que foi minha paixão por muitos anos, assim, muitos anos mesmo. Consumir demais, assim, mesmo. E as coisas... Aí é uma cultura que tá muito ligada ao Roque, cara. Geralmente é o mesmo público. Demais, demais. E os filmes, assim, eu sou um cara imagético, então, assim, tudo que eu vejo... Os filmes geram insights pra mim. As trilhas doloras, cara, os filmes, todos são. O filme é um cara que eu vejo sempre que ele tá compondo, que eu acho muito legal. Eu adoro, eu adoro filme alemão, filme noruega, extremo maluco, assim, polonês. Nossa, legal. Eles tão nerds diferentes. Eu sou nerd que apanhava na escola mesmo. Não, eu não... Eu sou prebule. Eu batia. Eu batia. Eu batia. Eu não vi que... Eu tô grande, cara. Não, não. O que eu faço é bater. Eu sou nerd raiz que apanhava e tal. Eu sou prebule. Cara, a parte boa de você vir que é isso, né, cara? Que eu me dobei nesse... Pois é, massa demais. O cara vai ter um respeito. É, o cara fala, deixa que esse cara não, né, bicho? Ah, então... Melhor assim, né? Só mandar um abraço aqui pra Cecília, pro Miguel, meus filhos que estão lá assistindo. Obrigado, Cecília. Aline, meu pai, minha mãe, valeu demais aí por tudo, pelo apoio. Legal, cara. Novamente, agradecer ao Bolshoi Pub aí pelo apoio. Cervejaria. 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 Bom demais. Bom demais, a parceria. Muito obrigado. Cara, e agradecer, cara. Foi muito legal mesmo, assim, conhecer um cara que me influenciou de verdade. Boa, que beleza, cara. E vai ter que ter outra conversa. Vai ter que ter muita coisa, cara. Nós vamos fazer a segunda parte, seguinte, cara, porque a gente vai programar. Tem muito assunto pra falar, cara. Tem muitos anos de história, né, cara? Cara, antes, então, queria agradecer a vocês pela oportunidade, o convite, né, tudo, mas principalmente pela... de vocês investirem tempo e toda essa coisa, não só na música, na arte, na cultura pop, nerd, né, como vocês quiserem, de uma maneira geral, porque isso é risco, cara. Isso é o sangue de artista, né? Então tudo aqui é no sangue mesmo. A gente sabe que o retorno, ele é demoral. É, ele não é nosso foco. E cada um tem sua profissão aqui, cara. É coisa que a gente gosta mesmo, cara. É coisa de paixão, cara. É de paixão mesmo. Participar nesse primeiro episódio é pra mim o barato, isso aí. É, e a cada temporada a gente espera que o primeiro seja você. Tô, tô dentro. Obrigado, cara. Um abraço. Prazerzão, você vai ter vindo. Valeu demais. Sessual, obrigado aí pela visualização. Um abraço pra todos. Participa lá das perguntas, respondam lá que vão ter o sorteio em breve. Obrigado, gente. Valeu. O Bolshoi também, né? Lembrando, a gente vai ter o sorteio, né? Do par de ingressos. É um show de jazz e... Blues? Né? Mas quem é... Bando holandesa, né? Bando holandesa. Mas quem é roqueiro tem que gostar de jazz e blues, né, cara? Com certeza. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.